Você alguma vez já pintou um quadro com técnicas incríveis? Tá, tudo bem, mas você já tentou fazer isso sem enxergar? E andar de bicicleta com os olhos vendados, acha que conseguiria? Não são atividades tão simples quanto parecem, se eu te falar que já existem pessoas com capacidade para fazer tudo isso e com muita habilidade. Não somente essas atividades, mas também dançar, nadar e realizar grandes descobertas da física quântica. Existem no Brasil atualmente 45,6 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. E apesar de existirem várias campanhas que explicam a melhor forma de tratamento para essas pessoas, muitos ainda desconhecem e usam termos que já não são mais tão usados. Antigamente, chamavam essas pessoas de portadores de deficiência. Mas a palavra portador representa algo temporário e a maioria das deficiências são permanentes. Além disso, esse termo parece ser a principal marca da pessoa, portador de algo. Por isso, hoje nós usamos o termo pessoa com deficiência. E sabe qual que é a diferença do termo anterior? É que a pessoa vem antes da sua limitação. E é assim que precisamos enxergar e tratar as pessoas com deficiência, porque antes de tudo, são pessoas também. Se você está curioso para saber mais sobre o que eu estou falando, então vem comigo. Eu sou o Guilherme Marques e confira agora, 5 habilidades incríveis de pessoas com deficiência. Número 1, Menino Sonar. Grave bem esse nome, Ben Underwood. Pois a história dele é incrível. Quando ele tinha 3 anos de idade, Ben foi diagnosticado com câncer de retina e por isso precisou ter os seus olhos removidos. Apesar de não ter a sua visão, o jovem desenvolveu uma habilidade que poderia ser comparada de um super-herói dos quadrinhos. E é uma dica, ele também possuía deficiência visual, seu pai era lutador de boxe e ele morava em um bairro chamado Hell's Kitchen. O jovem Ben desenvolveu um sonar natural, idêntico ao de um morcego, dos golfinhos e do super-herói demolidor. O que ele fazia era emitir um breve som com a língua, como se fosse um estalo. Esse ruído em forma de onda sonora batia em algum obstáculo e voltava para seus ouvidos, que eram capazes de captar o eco produzido mostrando a exata localização do objeto. Essa habilidade incrível é chamada de eco-localização. E existe até uma organização chamada World Access, que ensina as pessoas a usarem essa habilidade. Porém, poucas pessoas são capazes de dominar a técnica tão bem quanto esse garoto dominou. Ben viveu pouco, somente 17 anos, mas soube aproveitar a sua vida da melhor forma possível. Fosse jogando basquete ou andando de bicicleta, que era sempre um novo desafio para experimentar. Uma das frases que ele mais gostava de falar era Eu não sou cego, eu apenas não posso ouvir. Número 2, pintura no escuro. Faz essa experiência aí na sua casa. Tampa os seus olhos com lenço e tenta pintar um desenho em um papel em branco. Talvez uma paisagem, parece algo simples, né? Agora tenta usar várias cores, efeitos de sombra, luz e perspectiva. Ficou bem mais difícil, né? É, foi o que eu imaginei. Pode parecer impossível fazer uma obra de arte com todas essas técnicas sem poder enxergar. Mas tem gente que consegue sim. Um pintor turco chamado Esref Armagam, de 53 anos, tem deficiência visual desde que nasceu. Mas isso nunca o impediu de realizar belíssimas obras de arte. E sabe o que é ainda mais incrível? Ele usa uma técnica de pintura chamada perspectiva de três fontes. Conseguir pintar sem enxergar nada é algo extraordinário, até mesmo para a compreensão da comunidade científica mundial. Ele aplica a tinta com os dedos, apenas uma cor de cada vez. Espera dois ou três dias para a cor se secar antes de aplicar a próxima cor. Essa habilidade artística é tão extraordinária, que até mesmo a comunidade científica mundial se espanta. Em 35 anos de trabalho com a pintura, Esref já realizou mais de 20 exposições na Turquia, na Holanda, na República Tcheca e nos Estados Unidos. Número 3, a teoria da superação. Todo mundo sabe o quanto o físico, cientista e cosmólogo Stephen Hawking já impressionou o mundo com a sua inteligência extraordinária e a sua influência no estudo do universo e da física quântica. Só que não é apenas por esse motivo que ele é um homem tão admirável. Quando tinha 21 anos, Stephen descobriu que tinha uma doença chamada esclerose lateral amiotrófica. Essa doença causa paralisia motora pelo corpo e é considerada uma das mais temidas doenças conhecidas. E infelizmente, ainda não há cura. Um ano depois de escrever o seu livro, Uma Breve História do Tempo, Hawking sofreu uma forte pneumonia e precisou fazer uma traqueostomia de emergência. Para sobreviver, ele precisou perder a sua voz. Mas isso não o impediu de continuar realizando grandes descobertas para a humanidade. Hawking recebeu, na época, a expectativa de viver no máximo 3 anos. Eu acho que os médicos procuram uma explicação até hoje, porque Hawking já completou 74 anos de idade. Para se comunicar, ele usa um software em sua cadeira de rodas que permite escrever frases selecionando palavras em um menu com o toque das mãos. E também usa um sintetizador de voz instalado, que permite a sua fala, mas de forma eletrônica. Apesar de ainda não ter ganhado um prêmio Nobel de Física, Stephen fala que ninguém realiza pesquisas em física com a intenção de ganhar um prêmio. É a alegria de descobrir algo que ninguém sabia antes, o maior privilégio de todos. Número 4. Um passo de cada vez. Com muita agilidade, delicadeza e talento, a dançarina, economista e atriz indiana Suda Shadran se tornou um símbolo na luta pelos direitos da mulher e das pessoas portadoras de deficiência em seu país. Um dia, voltando de viagem para Mumbai, ela sofreu um grave acidente e precisou amputar a sua perna. Suda recebeu uma prótese para facilitar o seu deslocamento e, sem perder a sua motivação pela dança, ela se tornou uma das mais admiradas dançarinas da Índia. Suda venceu vários prêmios pelas suas belas interpretações no cinema e na televisão, além de já ter recebido muitos convites para se apresentar pelo mundo todo. Número 5. O recorde de natação. E é claro que nessa lista cheia de pessoas incríveis, precisa de um brasileiro. E não poderia ter alguém melhor para representar os deficientes em nosso país do que Daniel Dias, o recordista mundial de natação. Ele nasceu sem os pés e as mãos, mas isso não foi motivo para que ele não se tornasse o grande atleta paralímpico. Ah, e aproveitando o assunto, não esqueça de acompanhar o grande espetáculo dos Jogos Paralímpicos esse ano, de 7 a 18 de setembro. Existem muitos outros atletas extremamente habilidosos que merecem o nosso reconhecimento por serem o maior exemplo de superação e força de vontade que você vai conhecer na vida. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau!